A Zona Ribeirinha de Vila Nova de Gaia foi o local escolhido para a instalação do Hilton Porto Gaia Hotel. De 5 estrelas, esta unidade hoteleira homenageia o mundo do vinho. No exterior, a traça deste hotel preserva a imagem dos tradicionais armazéns do vinho do Porto. O projeto de arquitetura é da autoria do ateliê ARC 2525. Já os interiores estiveram a cargo de Nini e Andrade Silva. O hotel tem muito bordô, os verdes, os castanhos, os cinza, a muralha fernandina, porque o pavimento é feito numa tijuleira grande, cinzenta, que baseamos na muralha fernandina. Na recessão tem as duas peças, que são as peças da Garota do Calhau, que desta vez foram adaptadas, em vez de serem seixos. São duas gotas de vinho, são bordôs, são muito bonitas e muito especiais para estarem ali. Por trás da recessão temos uns aros, que são os aros que apertam as pipas, os tunéis, feitos em aço. E temos uma grande lareira, para que as pessoas se sintam muito confortáveis na altura do inverno. Na altura do verão também dá assim uma luz alaranjada, que parece o sol dentro da recessão. As obras de arte, temos uma árvore do Paulo Neves, em princípio era para ser uma árvore natural. Temos também na parede uma escultura da Clara Castro, que é muito bonita, muito leve. E temos várias obras espalhadas pelo hotel. O hotel é muito grande. Está tudo feito à volta do vinho. À volta do vinho e à volta do douro. Com uma área útil de cerca de 32 mil metros quadrados, divididos por oito pisos, o Wilton Porto Gai Hotel apresenta uma multiplicidade de espaços. Nós tanto conseguimos dar resposta a um cliente corporate, um cliente que vem organizar um grande evento, um grande congresso internacional, com os espaços que temos, com áreas brutais, com uma sala de reunião com uma capacidade para 600 pessoas, com um auditório em anfiteatro com cerca de quase 350 lugares, como conseguimos dar oferta e uma solução a um cliente do lazer, que vem passar um fim de semana, tem quartos familiares, quartos com uma área ótima. Tanto o casal como os seus filhos ficarem todos no mesmo quarto. E uma localização privilegiada, ou seja, está no centro da cidade, sai do hotel, desta rua e a pé consegue deslocar-se aos mais variados sítios. E uma das coisas que nós pretendemos, não só esta oferta de lazer, esta oferta corporate, mas a ligação à própria cidade, o trazermos a cidade para dentro do hotel, principalmente com o auditório. Tirar partido do auditório para ser também um espaço cultural, onde o cliente possa vir assistir a uma peça de teatro, um concerto de música clássica. Este é o nosso objetivo e temos a valência suficiente para ir. Também temos uma área de lazer, que é o nosso Hellman Center, em que o cliente pode ser sócio deste espaço e usufruir do ginásio e usufruir do spa. O nosso restaurante tem sala maravilhosa, com um pé direito incrível. Para além disso, temos um bar no terceiro andar, que é um bar panorâmico, que tem uma vista incrível sobre a cidade. Para além de ser muito bonita a vista, é muito tranquilizante estar neste sítio. Tem ao todo 194 quartos, alguns com vista para o Douro e Centro Histórico de Porto. As áreas sociais contemplam uma ampla recepção, zonas de estar, auditório, salas de eventos e reunião, restaurante e dois bares, um deles com vista panorâmica. Ginásio, estúdio de pilates e um Hellman Center com piscina interior são dedicados ao bem-estar. O mobiliário e as obras de arte compõem o cenário. Exuberante mas confortável, este é um espaço para desfrutar da paisagem do Grande Porto e do Douro.